É, veja, a minha família é uma família historicamente de médicos, tá? A minha irmã mais velha é médica, meu filho hoje é médico, né? Meu pai, meu avô, quer dizer, eu era cercado de médicos. O que aconteceu é, quando eu estava no momento de prestar o vestibular, naquela época tinha, então, o famoso teste vocacional. E aí a psicóloga da escola fez o teste vocacional, ela falou para mim, olha, você tem muita vocação para a área de biologia e você também tem muita vocação para a área de humanas. Eu acho que você devia prestar medicina, porque a sua família é toda de médicos e quem presta medicina e entra em medicina faz qualquer coisa na vida, justamente por essa questão de ser muito competitivo, né? E aí eu prestei, eu morava na Bahia, na Federal, prestei na Católica, de lá entrei nas duas faculdades, eu fiz medicina até o quinto ano, né? Mas, já no final do primeiro ano, eu comecei a suspeitar que eu não estava afim de ser médico, né? Que eu era muito mais para humanas do que para medicina. Aí eu fui, morei no Kibuz, voltei um ano depois, voltei para a faculdade de medicina, prestei história, entrei, voltei para a faculdade de medicina e fui tocando o curso de medicina, apesar de que, quando eu me projetava no futuro, eu não me projetava trabalhando em hospital, atendimento, inclusive, muitas vezes, as conversas dos colegas médicos não eram conversas que me interessavam, né? Eu tive um caso, que eu já contei algumas vezes, quando eu estava no segundo ano, eu fiz uma pergunta numa aula de imunologia, como que um paciente terminal se via diante do fato que ele estava indo em direção ao nada, e o professor me respondeu assim, olha, o senhor está na aula errada, isso é questão de filosofia, né? Eu fiquei com isso na cabeça, não prestei atenção, mas lá pelo terceiro ano de medicina, eu comecei a estudar psicanálise, já para resolver o problema da medicina, né? Pensei, bom, dane-se, eu acabo esse curso, faço psicanálise, só que o que aconteceu foi, quando eu comecei a estudar Freud, foi Freud e a psicanálise que me levaram para a filosofia, certo? Porque eu fiquei tão interessado no Freud como pensador, não como clínico, né? Mas como pensador do ser humano, que eu comecei a querer mais. E o que aconteceu é que eu parei o curso do quinto ano e pensei, não, talvez volte, né? Quem sabe eu volto, aí resolvi fazer graduação, aí eu já tinha mudado para São Paulo, aí comecei a fazer graduação na USP, adorei o curso, e daí fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, cheguei até aqui, e lá, quando eu estava lá pelo mestrado, eu ainda pensei em fazer uma transferência da Federal da Bahia para a Escola Paulista aqui em São Paulo, que é a minha federal, cheguei até lá, mas aí depois eu pensei, olha, eu não preciso mais disso, cara, isso não me interessa, eu quero focar na minha formação em filosofia, andar com essa formação, porque eu entrei em filosofia, eu tinha 25, 26 anos, não era mais moleque, tinha mulher, tinha um filho, e aí aconteceu, deu certo, certo? Agora, do ponto de vista da minha família, a minha família já tinha tanto médico que isso não fazia muita diferença, entendeu? E tinha uma outra coisa, todos os médicos da minha família, inclusive o meu filho, são médicos apaixonados pelas ciências humanas, sempre foram. Meu pai era um médico extremamente culto, adorava história, arqueologia, teologia, a gente levava altos papos, né? Então, vivia cercado numa biblioteca parecida com essa, quer dizer, então, quando eu disse que eu estava pensando em ir para a filosofia, que eu estava pensando em parar a medicina, quem sabe voltar ou não voltar, eu não recebi nenhum puxão de orelha, pelo contrário, né? Esses médicos da família, todos apaixonados pelas humanas, eu fui aquele que resolvi, de fato, me dedicar às humanas, e não tê-la como amante, certo? E deu certo. E deu certo.